Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do qual é o melhor, então vou deixando seu like para fortalecer e compartilhar com seus amigos, beleza galera? Mano, é o seguinte, nesse episódio que a gente resolveu fazer uma paragem um pouquinho mais diferente, né moro? Tamo com a participação do Wanted Plays, dá um salve aí Wanted. Salve! E do Bigorna, dá um salve aí Bigorna. Salve quebrada! É isso aí galera, o canal dos dois ainda está na descrição, vale a fortalece. Mano, é o seguinte, vamos fazer o racha entre três motos, beleza? A Z1000, ACB1000 e a S1000RR, beleza? Então, deixa nos comentários qual você acha que vai vencer, demorou, e qual das três você compraria para ter na vida real, beleza mano? Lembrando galera, a gente vai fazer os rachas ida e volta com as três original, sem colocar tonagem de turbo, essas coisas, beleza? E depois a gente faz a versão de voltar, né? Quer dizer, depois a gente faz a versão turbo e de volta com as três mexidas, pode pá? Então já vai deixando nos comentários qual você acha que é melhor aqui e tamo junto. Ó, deixou as três aí sem turbo, né mano? A minha tá sem turbo aqui, cara. Sem turbo, zerada. Você comprou o remove wall performance lá? Uhum, eu removi. É, beleza, deixa eu mostrar para a galera que não tem turbo na minha moto, galera, ó. Tá vendo, galera? Não tem turbo bagulho. As três, mano, tá... Tá, acho que com a mesma... Eu acho que tá com a mesma handling, velho, eu não tenho certeza. Eu sei que eu coloquei handling em uma lista que eu não lembro. Mas as três tá... É para estar com as mesmas handling. Vambora então, gente, vamos partir, ó. Vamos lá para aquele lugarzinho de acelerar, né mano? Essa S1000RR é da hora, hein mano, olha. A minha dá pó em tudo isso aí, hein? Dá, pá, ok. Então busca nós aqui, nós originais, tchauzão. Vira aqui, bigorna. Ih, ai S1000B, ó. A S1000B já ficou para trás, ó. Não aguentou fazer a curva, não. Ih, ó, vira aí, hein, ó, vira aí, hein. Eita, o... Ih, ó, o outro passa voado, aí aquele ali. Ajudou o carro. Você é louco. Vamos tirar os carros aqui primeiro, né mano, ó. Para não atrapalhar a gente, né galera? Vai em opções aí, ó. No cars, todo mundo. Que é para não ficar um monte de carro na rua aqui atrapalhando nós, cara. Vou liberar um mapinha para vocês aqui, né pessoal? Para vocês poderem ver ali onde está a galera. E vou liberar também para vocês o velocímetro, né mano? Ó. Olha como que as bichinhas andam. Olha isso aqui, ó. 150, 170. É louco, mano. Anda muito essa criança, velho. Eita, preu. Rapaz. Nossa, o cara maior largado, bateu em tudo aqui, mano. Aí, ó. Vamos lá para a linha de largada, mano. Cheguei aqui já, hein, mano. Já chegou? Eu ia chegar, mas o outro bateu em mim. Ó, tem alguém que não tirou os carros aí, só para avisar. O que você viu? Ah, tirei os meus? Você tirou aí, bigorna? Certamente que eu acabei de tirar. Ah, tirou agora, né, Zé Ruela. Vamos lá então, Wanted. Conta aí, deixa eu só limpar o sinal para assumir esse carrinho aqui. Aí. Nessa então, mano. Conta aí, Wanted. Começar? Ó, no 3, bigorna. Já vai largar, viu? Beleza. Então vai. 1, 2, 3. Ó, a SMURR saiu na frente. Ô, louco, essa bagaça não está mexida não, Wanted? Você é louco, velho. Fior que não, mano. Até vi aqui se estava com o Power Boost. E o do bigorna ali, ó. O do bigorna está mexido. Não é possível não, filho. Ah, não. Está em stock aqui também. E o stock saiu desse jeito aí, velho? Você é louco? Não sei porquê. Vai estar ótimo. Ó, eu sei que eu já passei a CB1000. Lá vai ele, ó. Olha o passando de novo. Olha o outro buscando ali, filho. Você é louco, mano. Está difícil de buscar aquele do Antes ali, mano. Olha a SMURR, velho. Vai, busca. Olha lá. Olha eu buscando. Você é louco, mano. Vai, a SMURR. Vamos, Z1000. Tá, pô. O bicho é o peso super bem na moto. Nossa, ele entrou na moto, cara. Caramba, velho, que impecante o negócio desse, bicho. Caramba, galera. Ficou, ó. Quem venceu dessas três aqui. Galera, foi a SMURR, mano. Você é louco. Você é louco. Z1000 ficou como? Z1000 ficou pra trás. Originalzinha não anda em merda nenhuma, velho. Você está louco, tiozão. Você é louco, mano. Olha isso aqui, velho. A CB1000 ficou na frente. Eu ainda acho que essa CB1000 está mexida, hein, mano. Você não acha? Pior que não, cara. Não, a CB1000 está falando não a sua. Não, a minha CB1000 está, não. A CB1000 está. Olha, o jeito que você arrancou ali, a CB1000... A CB1000 não arranca desse jeito, tiozão? Você vai ver. Eu vou tunar ela agora. Não, não, não. Não tunar ainda não. Aí, ó. Vou contar no 3 e a gente arranca, hein. Então, galera, está 1, 1... Vamos pôr assim, 1, 1, 0, beleza? Está 1 para o Anto, de 1 para o Bigorna. Não, não. Como o Bigorna perdeu também, então está 1 para o Anto, de 0 para o Bigorna, e 0 para mim. Vamos lá, né? Um 3, hein. 1, 2, 3. Olha isso aqui, como a CB1000 está saindo na frente, velho. E a S1000 fica lá na frente, velho. Olha a briga das duas ali, hein. Você é louco, tiozão. Pega nós. Pega nós, Valão. Fica vendo pegar nós aqui. Fica bozcando aí. Você vai ver se você não vai buscar essa criança aí, fião. Acho que não, hein. Ó, galera, estamos chegando, hein, meu irmão. Estamos chegando, hein, tiozão. 340 na parada aqui, maluco. Quero ver pegar, chafá. Que me costa. Bota do lado. Estou tentando aqui, velho. Maluco, vocês estão tomando a velocidade do caramba aí, tiozão. Eita, não vai dar não, galera. Ficamos últimos de novo, velho. Olha aí, ó. 2, 0, 0, hein. Você é louco, tiozão. 2 para a S1000RR, 0 para o Bigorne e 0 para mim, velho. Você é louco, malandro. Ó, agora vamos fazer o seguinte. O negócio é grau, pelo jeito. Vamos colocar as três turbinadas, hein. Vai lá em modifices e coloca a DD ou a performance. Beleza. Que tu bota o pau? É, pô. Vamos ver então, ó. A minha tá mexida, tá ligado com a minha mexida. É o bichão, né? Ah, vamos ver. Ó, galera, deixa eu mostrar pra galera que tem um turbo aqui, ó. Aí, galera, agora tá com o turbo funcionando, ó. Saca só. Aí, ladrão. Naquele pique. Turbinou o bagulho aí, mano? Vamos embora. Então vai. Posiciona aí certinho que você tá na frente, hein. Aí. Vai, wanted. Conta aí. Lessa, hein. 1, 2, 3. S1000RR aí só na frente, daquele jeito. Você é louco, mano. Eu consigo só daquele estilo, mano. Você é louco. Essa CBB tá mexida, velho. Tá, tá. E tá com o power boost. Tá desclassificado já. Onde que tem esse negócio do power boost? Tá com o power boost por causa disso que, mano, a CBB tá com a mesma handling, velho. Você é louco. Ah, rapaz. Olha, eu tô com a 400 por óculos aqui, tiozão. Também, mano. Você é louco. Nossa, a S1000RR anda muito, cara. Você é louco, velho. Não tem como competir com a S1000, não, cara. Em nada. Enquanto as duas negras é embaçado. Ela anda muito, velho. E o chapax continua atrás. Lógico. Esse power boost do caramba que sai arrancando igual louco aí, não tem como, não. Se quiser ir de novo, a gente vai de novo. Tá maluco? Quer ver, ó, galera? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos na volta aqui. Como a S1000RR ganhou aqui, né, mano? A S1000R ganhou da S1000R, a S1000R ficou perdida aqui. Não ganhou de ninguém. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ir com a S1000R aí, ó. Vamos ver se essa criança tá andando desse jeito mesmo, mano. Vai lá, então. Vai na minha. Vamos ver aqui, hein, Wanted. É a hora da verdade, meu irmão. Vou tirar o upgrade aqui e ver se consegue dar um pau. É, deixa eu deixar a S1000RR original, velho. Vamos embora. Original zona aqui. Conta aí, Wanted. Um, dois, três. Você é louco, mano. Tá bagaceiro. O bagulho tá andando muito, mano. Tô falando? Rapaz, tá com uma outra handling aqui, mano. A gente nem é handling das duas, velho. Caraca. Olha isso, galera. Você é louco, tiozão. A S1000R tá voando aqui, parça. Nem que ainda me chamou de citado ainda na cara toda. Galera, esse daqui, ó. Vamos desclassificar a S1000R, galera. Que a handling que tá nessa daqui não é a mesma que tá na S1000R. S1000R nem na S1000, viu, mano. É uma handling mais forte que eu acabei colocando sem querer. Então não dá pra gente poder ficar comparando, senão fica o bagulho absurdo, né. Mas a S1000R ganhando mais S1000R é foda. Mas, ó. Vamos pôr aí, ó. Quem venceu esse racha aqui foi a BMW, né, mano. Em segundo ficou a CB1000R. E em terceiro ficou a S1000R. Beleza, mano? Então esse aqui foi a... A ordem aleatória. Aleatória não, né. A ordem que acabou ficando, mano. Então, galera. Faz o seguinte. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Qual vocês acham melhor, né, mano. Na vida real mesmo, vamos falar a verdade. Na vida real mesmo, qual que anda mais é a que eu antes de estar, beleza? Que é a S1000R. Porque ela é carenada. Tem o motorzão brabo. Dá mais de 300 fases, tá ligado? Agora, em comparação da CB1000 com a Z1000, eu já não sei qual das duas é melhor, viu. Eu não sei qual que vem a S1000R. Ah, a Z1000R anda mais. A Z1000R anda mais que a CB1000R? É, porque se você pegar uma FZ6 antiga... A FZ6 antiga, se eu não me engano, dá pau na CB1000R já. Pode querer. Então, galera, tá aí, ó. Então, na vida real mesmo, quem fica em primeiro é a BMW. Em segundo, a Kawasaki Z1000. E em terceiro, a Honda, beleza? Só que aqui no jogo, a Z1000 ficou em último. Em segunda, a Honda. E em primeiro, a BMW, beleza, mano? Então, galera, deixa nos comentários aí. Deixa eu dar uma voltinha nessa braba aí, ô, Antony. Vai na CB1000R. Você vai ver o arrancado que ela tá dando, mano. Então, galera, deixa nos comentários qual a opinião de vocês, beleza? Qual vocês comprariam na vida real mesmo? Qual vocês acham melhor? O porquê demorou pra poder ficar naquele debate da hora, né, mano? Vamos dar uma arrancadinha aqui, ó. Chega aí, Antony. Conta aí, meu irmão. Um, dois, três. Vou esperar vocês aqui, hein? Não turbinei essa bagaça aqui, né, malandro? Agora eu turbinei. Deixa eu ver se eu tô com o Power Boost ativado. Não tô não, tá de boa. Ah, o Antony, já sei porque a CB1000 tá andando muito, mano. Fala aí. Porque quando ele usa o Power Boost no bagulho, fica marcado, não fica? Aham. Então, galera, ele tá com o Power Boost sim, galera. Ele tá com o Power Boost sim. Olha lá, olha lá. Ele tá com o Power Boost sim, meu irmão. Tá desclassificado. Agora eu ative o toque. Agora eu ative o toque. Tá desativado. Agora eu ative o toque. Então é isso aí, galera. Um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Falou! Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vincenor, eu sou vincenor pra chegar aqui. Só Deus sabe o que passei.